Se você é o mestre do X1, você tem que abrir todas as possibilidades do mundo para você fazer um X1 maravilhoso E onde acontece esse X1 sensacional é no server ANA Então vem comigo, porque o X1 será brutal no server sensacional, pra rimar, pra ficar legal Tá, vamos ver o que tem aqui, o que nós vamos banir, vamos banir personagens maledetos Hum, vamos banir esse demônio dos backdoors Galera, não sei, meu último X1 aí foi de Agnes Tô pensando aqui em fazer uma coisa louca, loucamente, muito louca Deixa eu pensar, temos que pensar Não temos esses personagens abertos, que é uma grande pena Vamos ver, vamos ver Quem tem o potencial para ser o mestre do X1 Droga Quero um personagem que seja tipo o master do X1, tá ligado Chegue lá e detone Oh my god Tem que ser brutal, tem que ser brutal Já colocaram ali o personagem Vamos escolher Duni Duni Te Salame Mingue O sorvete coloré foi para você, Kepri Confiamos em você, nos vemos na partida E os deuses do X1 trouxeram bons ventos E agora nós teremos uma porrada muito louca Por quê? Porque eu te pergunto, é Kepri vs Thor É a luta do século, isso nunca aconteceria no BR Como estamos em um mundo melhor aqui no NA No BR é só mimimi, 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 mimimi Eu jogo de Mercúrio, de Fred e de Haui Mimimi, 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 mimimi Eu vou dar backdoor se você não sair daí Isso é o Severo BR Mas no NA, a brutalidade toma conta dos seres Aqui na selva do NA Você não tem escolha Você joga com qualquer personagem E é o X1 dos mestres do X1 Vamos lá Gostaram da introdução que eu fiz hoje? Hoje eu fiz tipo uma história cabulosa Mimimi, 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 mimimi Eu jogo de Mercúrio, de Loki e de Haui Que bosta, vamos lá Bom, galera, o que a gente fez ali? Pedra da Alma, Poção e tiruru, tiruru, tiruru Esperar esse Thor vim aqui Bom que ele foi fazer buffs Ele é metinha Toma essa, trouxa Já tomou golpes Começou de... Gente, é dessa faira Ih, vai morrer a minha agora Ah, meu Tu vai morrer Tu vai morrer cedo hoje Droga Não volte base Não Galera, eu tô adorando essa série mestre do X1 Porque eu tô podendo mostrar pra galera O que é o verdadeiro X1 brutal, bruto e cabuloso Tá ligado? Em breve a gente vai ter X1 12 inscritos Vai ser a coisa mais louca que tem Tipo, vai ser aquele tipo arena hardcore Vai ser o X1 hardcore bruto Tá ligado? Vai ser o mestre do X1 dos inscritos Mentira, vai ser X1 dos inscritos E vai ser hardcore como arena hardcore Porque tudo que aqui acontece é hardcore Jogabilidades extremas Caraca, eu vou morrer Ok, Thor Me prendeu Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades Poucos anos de vida Porque eu vou te matar Cancele isso Ai, caralho Dói pra caralho Esse bichinho de safira Eu fico usando contra os outros Mas dói pra cachamba Ai, meu Deus Nossa, GG Morri Ai Cara, é muito dano Esse bichinho de safira Oh my shock Vou fazer defesa física aqui Viu como é bruto Se fosse tipo no BR Ai, ai, ai Eu estava de baixo Colhendo os meus itens Para dar uns backdoors Malditos Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Tomei muitas porradas De Manions Também 1114 Tá ficando louco Ah, maldito Eu decidi te enfrentar Você me matou Poderia ter corrido Mas não Eu quis te enfrentar Venha comigo Não pegou Merda O A0 pra ele Ele foi brutal Errou Eu vou ser esperto Também Agora vou dar uma desviada Dos golpes dele Até desviando os meus Tipo, absorvendo Todos os golpes Como assim Chupa Paradinho Ae Viadíssimo Vem cá Tio Vamo brincar Então É nóis Essa merda É Tá tranquilo Tá favorável Você não vai cair em mim Vou vazar Ah, mentira Que não acertou Acertou sim Chupa Norris Cê sentiram Que a pegada Aqui já é Tipo, bruta Né Não tem aquela palhaçada Tipo, vai Vou farmar Aqui Os melions E ficar loucamente Igual louco Eita O cara já tá metendo Uma penetração Oh my god Ele quer me estourar Não adianta Já fiz malha mítrica Sério isso Sério isso Tá de Brinquedo Ou você tá de Isuação Só Hum Entendi Sua lógica Ai caralho Não consigo passar nesse trem Se cair aqui é morto Espertinho Foi para a base Se você cair aqui Você morria Bom Ai, pulei por quê? Apertei B Ué Como assim? Meu teclado Você tá louco? Meu teclado é bruto Caraca Ele vai fazer É isso mesmo Production Ele vai fazer Fatalos Oh my god Acho que ele tá querendo Fazer um backdonis Aí, viu? Sei não Põe a fatales ali Vai ficar batendo Na minha torre Vem cá Caralho Põe a fatales ali E vai bater E vai bater Na minha torre Nisso É amigo Toma malha mística Droga Tem manuals lá Droga Não vai dar pra zoar ele não Vou voltar a base Vou terminar minha botinha Então Pronto Tá bom Poçãozinha aqui Tá ótimo Cara, tu acha que esse cara Vai meter uma fatales Vai tentar dar os backdores Louco Com a ult dele, tá ligado? Tipo, pula lá E cai lá Debaixo da torre E fica Ah, tá fazendo a lâmina Da bruxa É backdores? Acho que ele vai dar Backdores mesmo Acho que ele quer dar Um backdores mesmo Você fodeu amigo Morreu amigo Morreu amigo Não Droga Não consegui matá-lo Não obtive poder Ele voltar lá da base Vamos ver ele subindo Não Não subiu Vamos fazer mais defesa física Aqui pra ficar mais louco Então vamos fazer um Nemeia Vamos deixar ele louquinho da vida Pô, meteu uma lâmina da bruxa Cara Essa lâmina da bruxa aí Vai tirar minha cadência Ok, ele ganha proteção física Então A gente já pode pensar Que ele vai dar uns backdores Tenho certeza Quase que é absoluta Bem tão, mano Aqui é bruto Então vai Então foge Vai Morreu Tem que ir Não aguentou o mestre Ele não aguentou Ele não Nossa Se ele se pegou Pelo menos eu ganhei Não aguentou o mestre Não aguentou o mestre